Ele tem força e coragem pra segurar o rojão O dia a dia é uma luta, eu quero um leão Pra brigar junto comigo e defender seu povo Ele tá do meu lado, eu quero ele de novo Eu sou marquesã, sem colchado, sem esquema Por nossa Porto Alegre, vale a pena Eu sou marquesã, pela nossa gente Por nossa Porto Alegre, agora vamos em frente Eu sou marquesã Eu sou marquesã